Canhoto, o goleiro corintiano, levantou lá pro ataque, a bola passou, Lili Edson por trás dos zagueiros! Tocou! Dois! Do Corinthians! É dele! Lili Edson! Com 20 minutos no primeiro tempo! Dois Corinthians, zero prudente pra festa da torcida corintiana! O artilheiro balança de novo a rede! O lançamento ganhou na corrida por trás dos zagueiros! Foi puxado mesmo, caído e tocou! E a bola foi pro fundo do gol! Corinthians, dois, zero pro Grêmio Prudente! Lili Edson, o artilheiro do Timão! Uma falha total ali da zaga do Prudente, a gente percebe que a marcação, o posicionamento equivocado, a leitura ali de movimentação do Lili Edson, também equivocada, não houve conversa! A gente percebe que o goleiro ameaçou sair, o zagueiro não foi!